Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra E estou aqui em viagem, tá? E para mostrar para vocês mais uma vez que toda hora é hora de falar do que a gente gosta Então estou aqui para falar para vocês um pouquinho mais do mundo dos board games E dessa vez eu até decidi gravar esse episódio aqui no meio da viagem Por ser um tema que tem data marcada, a gente vai falar de Black Friday Então assim, a Black Friday é um evento que acontece no mês de novembro Para que as empresas possam limpar os seus estoques Para poder adquirir as novidades para o Natal É uma tradição americana o Black Friday E nos últimos anos chegou aqui no Brasil E especialmente para a galera de board games As lojas sempre fazem aí promoções Que são muitas vezes bem atrativas Então já muitas empresas já estão fazendo aí o tal do Black November Que seria aí não só a Black Friday, mas o mês inteiro Ou parte do mês, ou Black Week Em promoção, muitas editoras estão fazendo as promoções Tanto às vezes no site das editoras Quanto nas lojas parceiras também Então vi aí muitos jogos bacanas Fields of Green O Neuroshima X O Noria O Imperial Settlers Todos os jogões E num preço excelente O Quartz Né? Num preço excelente Então assim O que eu queria falar da Black Friday A primeira coisa é para evitar aquela compra de... É que você faz por impulso Você olha Nossa, esse jogo está muito barato Está metade do preço Tem que comprar E às vezes você compra e ele fica na estante Ou você não gosta Ou não é o seu estilo de jogo Às vezes não quer dizer que o jogo é ruim Às vezes, por exemplo Você fala Nossa, esse jogo está muito barato Aí você compra lá Ele é no mínimo para quatro jogadores E você dificilmente consegue ter muita gente na sua mesa Não foi uma boa compra É um jogo que vai ficar muitas vezes parado Tá? Então A minha dica A minha primeira dica é assim É... Tente já Dar uma olhada E dar uma procurada Naqueles jogos que estão em catálogo Principalmente aqueles que já são um pouco mais antigos Né? Dificilmente às vezes um lançamento Entra assim em promoção Para poder É... É... Já ficar de olho Já ficar monitorando Tá? É... Outra dica É você realmente dar uma olhada É... É... No preço Às vezes Tá lá com desconto Mas às vezes é um desconto Que a loja já dava antes Era um desconto que já vinha antes da Black Friday Às vezes não é exatamente uma oportunidade ali Para você comprar Então dá uma pesquisada já Né? Nesses jogos que você tem interesse Dá uma olhada lá na Ludopédia Se tem alguém vendendo usado Ou mesmo novo Né? É... É... Então já fica preparado Que aí aquele jogo que você tem interesse Apareceu num preço bacana Já é uma oportunidade aí Para você estar pegando Tá? É... E aí assim Dá... Dá... Ah! Apareceu um jogo que eu não conheço E tá muito barato Tá pela metade do preço Dá uma pesquisada Pergunta para os seus amigos Pergunta aí nos... Nos grupos de board game Para que... Qual o estilo do jogo Para os seus amigos Que às vezes conhecem o jogo E conhecem o seu estilo Se eles acham que aquele jogo Vai casar ali com o seu estilo De... De jogatina Né? E outra dica É que às vezes pode ser Que não seja um... É... É... Pode ser que não seja Um... Um super descontão Mas às vezes é aquele jogo Que você está atrás Há muito tempo Né? E às vezes ele fica um pouquinho Mais barato ali na Black Friday Talvez é uma oportunidade bacana De você aproveitar E comprar também Esse jogo É... Que você já está de olho Há um tempão Mesmo que não seja Um descontão Às vezes vale mais a pena O descontinho No jogo que você vai jogar Bastante Do que o descontão No jogo que vai parar Na estante Como diria o pai do Chris lá Às vezes É... Você não comprar É muito mais barato Né? Você economiza muito mais Né? Então Brincadeiras à parte Uma boa Black Friday Para vocês Esperem que vocês Adquiram bons jogos Que é realmente Uma grande oportunidade Para fazer isso Né? Mas comprem aí Com sabedoria E fica a dica aí Comprem na Guilda dos Jogos É isso aí Um abração para vocês Até a próxima Tchau Legenda por Sônia Ruberti